Música Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar Mas eu não consegui, vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que tem isso comigo? Estamos juntos no estourado Real bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que tem isso comigo? Gostazinho, gostaz, gostaz, gostazinho Estamos juntos no estourado Real bem, quero ser seu namorado Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento que eu te vi Não pude acreditar Mas eu não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que tem isso comigo? Gostazinho, gostaz, gostaz, gostazinho Estamos juntos no estourado Real bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Querem te amar no dia O que tem isso comigo? Gostazinho, gostaz, 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 gostazinho Estamos juntos no estourado Real bem, quero ser seu namorado Várias queixas de você Obrigado.